Olá então, voltamos aqui de Porto Alegre, estamos aqui bem na esquina que dá acesso a rótula das Cuias, onde cerca de 5 mil manifestantes a favor de Luiz Inácio Luna da Silva fazem aqui seu manifesto com um carro de som, um grande aparato de bandeiras também, e a Brigada Militar está com a tropa de choque aí posicionada para que eles não avancem e não vêm em direção aqui ao Parque da Harmonia e também ao TRF. Nós estamos totalmente aqui, digamos, bloqueados no nosso acesso, ou um lado ou outro, o TRF fez uma grande cercada aqui ao redor, para que assim tanto jornalistas quanto manifestantes mantenham-se cada um nas suas posições. E essa manifestação vai seguir o dia inteiro, provavelmente até o final do julgamento.